Fernando Alves pergunta Tio Chico tem uma Titan 150 2008 Boa, hein? Estou pensando em adquirir Uma Fan 160 0km Devo me preocupar? Sua opinião Me ajudará muito. Não me indica Fufu Mentol, hein? Não, Fernando Eu não vou te indicar Fufu Mentol Eu vou te indicar um Um Né? Um Trouxicol, entendeu? Presta atenção Aqui pra você, ó. Esse é o remédio Que eu vou indicar pra você, ó Você está cansado do preço Abusivo das concessionárias A montadora aumentou De novo o preço da sua moto Pois seus Problemas se Acabaram-se Chegou Trouxicol Trouxicol é o novo produto das Organizações Sepúlveda Que vai evitar que você Entre na concessionária da Asa de frango pra pagar um Ágil absurdo em cima de uma moto Superfaturada Trouxicol Mais um produto das Organizações Sepúlveda Sempre pensando em você Esse produto é contraindicado para Quanto o otário pode pagar Ô, Fernando Presta atenção Você vai sair de uma moto Excelente Que é a sua Titã 150 2008 Indestrutível Pra um lixo Que quebra com 60 mil E a embreagem quebra com 30 Se você fizer isso Pra você não cair nessa cilada Toma o Trouxicol Tá bom? Nos melhores pet shops do Brasil Vai lá Organizações Sepúlveda Infelizmente ainda não estamos Vendendo na nossa lojinha Por enquanto Mas o Trouxicol Ele tá lá Então toma Trouxicol Filho Não faz essa desgraça Na sua vida não Entendeu? Você vai trocar uma moto Excelente Que tá te atendendo Pra uma desgraça Dessa zero quilômetro Que você vai se arrepender Amargamente Esquece esse negócio De que Ah, porque todo mundo tem Ou porque É mais fácil de vender Você é revendedor Ou você usa a moto? Eu compro moto pra usar Não pra revender Então, cara Não faz isso Tá? Você tem uma moto excelente A Honda fazia ainda A moto boa nessa época Principalmente nesse motor 150 Quando foi pro motor 160 Eles decidiram Tirar a qualidade E a durabilidade Pra um motor Que se autodestrói A 60 mil quilômetros Eu garanto a você Tá bom? Então minha recomendação Eu vou recomendar Algumas motos pra você DK 160 Da Hauju Tá? Todas essas que eu vou citar Elas são duráveis E bem acabadas Econômicas E muito melhores Do que essa porcaria Que você quer comprar Tá bom? Eu garanto É um lixo Tá? Não pelo conjunto E ciclística Porque Eu já fiz um vídeo aqui Falando sobre isso Eu vou só relembrar Pra os comedores De asa de frango Que ficam chateadinhos Comigo Que dizem que eu não entendo nada Mas eu Tenho a tranquilidade De tentar Pelo menos salvar A vida de algumas pessoas Ao invés de cair na desgraça De comprar essa moto Que a Honda Repito Decidiu tirar A durabilidade Desse motor Esse motor A Honda fez uma opção De tirar A durabilidade E o trabalhador brasileiro Ele precisa Ter durabilidade Ele tem que ter Boa ciclística Conforto Que essa moto tem Precisa ter Torque e potência Bons Que essa moto tem Precisa ter Economia Que essa moto tem Só que O mais importante Disso tudo É a durabilidade Porque as pessoas Não tem dinheiro E uma porcaria dessa Tá sendo vendida A 20 mil reais Em algumas cidades Mais de 20 mil reais E o trabalhador brasileiro Não tem dinheiro E essa moto É pro trabalhador É pra pessoa Que não tem dinheiro Então o cara Ele não tem que ficar Trocando essa moto De um ano Em um ano Ou de dois Em dois anos Muito menos Fazendo um motor A cada 60 mil quilômetros Então esse é o meu ponto O cara que não tem Condição de ter uma moto Acaba tendo uma moto Pouco durável E pra mim Isso é o mais importante Durabilidade Porque faz com que as pessoas Troquem moto Em menos tempo Gastem dinheiro Em fazer o motor Nunca Ou em menos tempo A Honda Ela teve Ela decidiu Tirar a durabilidade Isso foi proposital Por quê? Porque gira mais peças Faz o mercado Dessas motos Girar mais Porque o cara sabe Que essa moto Não dura dois anos Trabalhando no pau mesmo Aí o cara já passa E compra outra Então a Honda Ela diminuiu O tempo de vida útil Dessa moto Então foi uma decisão deles O nome disso é Obsolescência programada Eles decidiram Diminuir a qualidade O tempo de vida útil Dessa moto De trabalho Pra eles poderem girar mais Foi uma decisão De mercado deles E como eles são Os gigantes Tem mais de 70% Do mercado Eles podem colocar isso Sem medo de concorrência Porque não tem Essa moto É a moto mais vendida Do Brasil São mais de 70% Do mercado Eles sabem disso Eles sabem que Nenhuma outra marca Vai chegar Nem Nem a metade Nem 10% Das vendas Dessa moto Então eles Fazem isso Sem medo Então essas motos Que eu estou citando Que eu vou citar agora Todas elas atendem Muito melhor Do que a Essa fã Essa porcaria fã Titã Start 160 E a E a Broch 160 Também É A Factor 150 Da Yamaha A Phase 150 Da Yamaha Até a FZ15 Também Tem a mesma motorização Mas a FZ15 Ela é uma moto mais cara Ela é mais segura Porque tem ABS Mas ela tem por exemplo Um pneu 140 Na traseira Que vai fazer com Consumo maior Mas ambas Todas elas são excelentes DK 160 Da Raul Ju DK 150 Da Raul Ju Que já está Saindo de linha Ainda tem as carburadas Mas ainda assim Está bem mais em conta Chopper Road 150 Que é carburada Mas é uma boa motinha também Crosser 150 Que tem a mesma motorização Da Factor Mas ela tem ABS A moto excelente E a NK 150 Da Raul Ju Que é uma Trail Que tem ABS Na roda dianteira Penalty Na roda traseira Que tem freio a tambor Mas a moto Todas as motos Da Raul Ju Tem um acabamento melhor Do que da Yamaha Então Não caia nessa cilada Fernando Tome trouxicol Não compre essa porcaria Tá bom? Te garanto Que você vai se dar muito mal Se você comprar esse bicho aí